Canal Shalom Banner Music Esse sim faz a festa Ó filho meu Te mostrarei Areia no mar Será que posso Contar Não, não É, não, não Será que posso Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti Filho meu Porque minhas mãos fizeram Para ti Filho meu Minha bênção será Sobre ti Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido O fogo Ouvirei sua voz Já venho Soarei Sai de tua pena Ó filho meu E te mostrarei As estrelas do céu Será que posso Imaginar Por aquilo que sonhei Para ti Para ti Para ti Filho meu Que minhas mãos fizeram Para ti Filho meu Minha bênção será Sobre ti Uma nova história Deus tem Vem pra mim Um novo tempo Deus tem Vem pra mim E tudo aquilo que perdido Foi Ouvirei Foi Ouvirei sua boca Já venho Já venho Já venho Soarei Já venho Soarei As estrelas do céu Vem pra mim Vem pra mim Um novo tempo Deus tem Vem pra mim E tudo aquilo que perdido Foi Ouvirei sua boca E te abençoarei Oh 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 Um novo tempo Deus tem Vem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem Vem pra mim E tudo aquilo que perdido Foi Ouvirei sua boca E te abençoarei Canal Shalom Banner Music DJ Crisinho Esse sim Faz a festa Tá aí Dos meus medos Me Só vou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou Filho Direto Eu não sou mais escravo do medo Eu sou Filho Direto Antes de nascer Escolhido Fui O meu nome Me chamou Que não vou nascer Em sua família O seu sangue Me montou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou Filho Filho De Deus É Eu não sou mais escravo do medo Eu sou Filho 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 Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou uma escravo do meu Eu sou filho de Deus 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 Abriu uma pra eu passar por ele Efeito amor que me alcançou Me resgatou e agora consigo ergar Eu sou filho de Deus Abriu uma pra eu passar por ele Efeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus 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 DJ Crisinho Eu sou filho de Deus 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 Aqui estou O primeiro O amor Aqui estou O primeiro Amor Aqui estou Aqui estou Aqui estou Meu pai Aqui estou Meu pai Música Canal Shalom Banner Music Aonde você pisar planta nos seus pés esse lugar será santo Sabe por que? Somos todos missionários Esse é o índio da ovadeira, meu irmão Joga pra cima! A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga sim O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Esse é o índio Lombadeira, meu irmão! A Lombadeira do Senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor I de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o I de louvadeira Vamos pregar o evangelho O melhor DJ do Brasil Segundo a sua capela Eu vou, eu vou, eu vou O melhor DJ do Brasil O que o som é anual Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O que o som é anual A sua igreja é o meu colete Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, meu colete Amém